Fala moçada, moçada, nós acabou de passar um pedágio ali, eu vi que tem um arranjo pisando na frente moçada, aí eu vou ver se nós busca ela, porque pelo que eu vi é a 3.2, e ela, eu tenho sem parar, daí eu parei no sem parar, os caras estavam, aconteceu alguma coisa para frente assim, que os caras ficam me segurando, e eu vi que ela, subiu na frente, eu estou tentando buscar ela, vamos ver se nós conseguimos buscar ela. Dá um timidinho na curva aqui, o projeto é muito pesado, perigoso, vamos ver se nós arcançamos essa bicha, é Ranger 3.2, pelo jeito pesado, daquilo que eu vi, uma escura, meio preta, meio azul, sei lá, não é Limited, mas é a XLT, né, que tem até vantagem de cima da Limited, que é mais leve, né moçada. Eu não sei se a XLT tem opção de câmbio manual, XLT 3.2, câmbio manual, não sei. Vou ver se nós buscar ela. Vamos ver se nós busca ela. o rapaz não tá com a pequena vai alcançar ela e olha a galera vendo para botar ali o touro e tudo mais o motor abrindo para botar no acostamento tá vendo velho e tem um S10 liderando o ranking tá vendo aqui ó isso aqui é a tal da malícia no dirigir né moça conhecer o cara também é bom vamos ver se nós alcançar a ranger aí nós volto com o vídeo beleza moçada eu acho que essa ranger aí ó é 3.2 e eu vi ela dando umas retomada bruta ali moçada pisando pisado mesmo mas já cagou não não tava falando hoje tem apodado aqui ele não foi aí você me trinca companheiro tô abrindo o vídeo que vai falar do 6 você vai amelar e eu acho que ela tá pisando moçada que eu vim a 180 anos que ela nem que a bexiga é assim ó a retomada dela e não tá abrindo jeta não moçada já tá no carregado e ó ó tá meio estagnado mal tô sentindo que já tá buscando devagarzinho tirei o pé vou vou dar uma segurada atrás dela aqui para ver ó 155 160 e é a 3.2 tá moçada 165 ó lá creio o pé e tirar do lado aqui para vocês verem ó a 3.2 moçada 3.2 moçada vou voltar para a pista oi aqui ela já deve estar no ponto de corda ela vou até travar aqui também ó travar a 180 aqui para não senão vou abrir demais dela como vocês viu a gente apodou antes da faixa de corda ela já só depois do remap ficou não só depois do remap né moçada aqui também agora eu tô andando só no algo e aí agora vocês estão vendo o mesmo o potencial de verdade do carro né porque eu na gasolina ele já fica meio frouxo e ainda com peso da bexiga eu ia podar mais esse tracker aqui mas desisti acho que ele cara parece que ele é meio ruim de ultrapassagem que eu vi ele bernando lá atrás da carreta sem sem colocar a cara do carro eu ia podar mas se eu podar ele já não acompanha nós mais então vamos dar uma segurada aqui vamos ver o que que acontece eu vou segurar e deixar ele passar de novo vamos ver se ele passa esse track aí tá querendo apodar moçada mas será que é turbo estranha será que é motor 1.3 turbo 1.2 turbo o que é se for já rodou hein espera a anjo agora moçada vamos ver se ela vem olha um mini cooper dos novão cinza vou esperar moçada se a ranger vir na vórtico vídeo aí moçada a ranger tá encostando aí já de novo vou dar uma pisadinha só pra não não tem que não fazer ela perder o embalo ranger xl t 3.2 não ele vai abrir pra podar nós aqui ó é bem provável ou como eu apodei ele é perigoso ele ficar com medo hein vou frenhar por causa da curva olha o trinca para brisa tá pingando o grão de milho ou soja dessa carreta aí pingando aí o cara é ruim de ultrapassar moçada ó não ultrapassou o cara é ruim demais de ultrapassar esse que eu falo moçada às vezes o cara o cara tá até com um carro mais forte mais potente só que daí não sabe ultrapassar o que que adianta nós tem o jetinho aí de 120 cavalos só que daí nós tem a tocada em reta descida plano curva a podar frear tudo eu sei o tempo do meu carro tipo de frear e o tempo que leva pra ele podar uma carreta eu sei tudo e também a base do piloto né eu consigo prever tipo a velocidade que o carro tá vindo o carro tá vindo de frente eu dou uma olhadinha assim e eu vejo ele lá em cima aí eu continuo olhando pra ver a velocidade que ele tá vindo né se ele tá crescendo muito lá em cima eu já vou opa você tá correndo tá um devagar agora se não se eu olho e vejo que ele não tá crescendo muito entendeu já sei que dá pra podar entendeu ele pode tá perto aqui mas olha a cara do bicho se tiver vindo muito ligeiro mas tem uns caras que pra podar já não manja muito só por causa dessa ultrapassagem que eu fiz que ele não teve a perícia de fazer ficou uns 700 metros pra trás do jet e ela tá buscando nós mas também agora eu já não tô pisando mais esperando ela vamos dizer assim né Tchau, tchau. Mas eu acho que é isso aí, moçada. Eu acho que ela já não vem mais, não. Vamos dar uma esperada pra ver. Beleza? Valeu, falou. Fique com Deus. Se ela, caso aparecer, a gente volta com o vídeo. Falou? Valeu, moçada. Falou, tchau, tchau.